E se a Turma da Mônica tivesse super poderes? Eu sei que eu demorei pra voltar com essa série, me desculpa, mas pelo menos hoje eu vou desenhar um personagem que todo mundo vem pedindo faz muito tempo. Que é o Carlos Aberta de Nóbrega. Não, sacanagem, não. É o Chico Bento. Desculpa, não teve graça. Olha, eu tive que pensar bastante pra ter uma ideia boa de poder pro Chico Bento. Mas aí, com a ajuda de uma galera, eu consegui ter uma ideia legal. O Chico Bento controla a natureza e tem um berrante mágico. E esse berrante é tipo a ultimate dele, assim. Ele consegue invocar os espíritos da natureza pra ajudar ele nas lutas. Eu acho que esse foi, de longe, um dos personagens que eu mais gostei de desenhar. Lembrando vocês aí pra comentar o próximo personagem que eu vou desenhar. Eu sei que vocês gostam dessa série e isso é ótimo, porque a Turma da Mônica tem vários personagens, então ideia não vai faltar. Agora fiquem aí com o resultado.